Música Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais um Vlogs da Gi No nosso cenário aqui que a gente vai ter um vídeo aqui e um vídeo lá também Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre José Vamos ler na Bíblia um trechinho sobre ele Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam Eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que estava vestindo Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e sim A história de hoje é assim Isabela tinha feito aula de canto durante anos e anos E agora era a menina que cantava melhor do coral Olha que lindo Eu canto, mas estou indo cantar aquelas coisas Mas tudo mais ok Ela foi escolhida para ser a atriz principal de uma peça do coral Aí tá bom Ela estava lá, toda bonitinha E com uns ensaios, uma pessoa deixou um rolo de fita crepe de propósito no chão Para a Isabela tropeçar e cair E torceu o tornozelo para ela não conseguir cantar na peça Olha que pessoa maldosa Pois foi isso mesmo que aconteceu Isabela tropeçou, caiu e torceu o tornozelo Isabela e José tem uma coisa muito comum Eles foram acusados injustamente José foi jogado no poço Isabela tropeçou o tornozelo porque ela cantava bem Olha que injustiça Muita injustiça para uma história só Deus nunca fez nenhuma injustiça Mas os homens podem fazer injustiças Isabela e José passaram por momentos difíceis na vida deles Mas eles superaram com a ajuda de Deus Com Deus a gente sempre tá bem, né galera? Então galera, espero que tenham gostado Clique em gostei, se inscreva aqui no canal E até os próximos vídeos do Vlog das Dias Tchau!